Olá pessoal, hoje eu vou falar com você sobre capacete de segurança. Eu sou Romildo Cavalcante, especialista em saúde e segurança. Nesse canal eu falo de assuntos diversos que envolvem saúde, segurança e meio ambiente. Falo sobre comportamentos, falo sobre mudança de cultura e também faço review e unboxing de produtos ligados à saúde e segurança. Hoje eu quero falar com você sobre capacete. Os capacetes, eu não estou fazendo propaganda do fabricante, mais uma vez eu digo isso, não recebo nada dos fabricantes. Eu só estou falando da funcionalidade que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse capacete é um capacete muito usado aqui no Brasil. Ele tem a carneira, carneira é a que a gente chama também de aranha, a carneira com catraca. Existem vários tipos de modelo de carneira, essa é ajuste por catraca e tem aquela que você só puxa e ajusta correndo uma parte sobre a outra. Esse capacete ele tem a aba frontal, existem capacetes com aba total, existem capacetes sem aba. Principalmente os capacetes que são utilizados em trabalho em altura, eles não tem essa aba aqui. Eu tenho um dele também, eu uso constantemente, mas também tem os capacetes que faço uso também constante. Eu quero mostrar para vocês hoje, esse capacete ele tem uma data de fabricação, tanto a carneira quanto o casco, que a gente chama isso aqui de casco. Quando você troca um capacete, quando ele já está cheio de risco, quando ele está bem desgastado, desbotado, tá? Ou quando ele levou uma pancada muito forte, levou uma pancada no capacete, você precisa trocar o capacete, isso imediatamente, tá bom? E também tem validade. Se eu não me falo a memória, esse capacete aqui, dois anos, eu acho que é, e a carneira um ano de uso no máximo. Ou se ela estragar antes disso, você tem que trocar, né, essa parte de espuma. Isso aqui costuma ficar com cheiro bem complicado, dependendo do uso, tá bom? E se alguma coisa acontecer de rasgar, romper, você troca, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, um pulo do gato, que muita gente não mostra no dia a dia. Olha, você está vendo que a carneira, ela tem duas cintas aqui, né? O que que é a função dessas cintas internas aqui, ó? Você tem que deixar sempre bem ajustado, né, posicionado quando você coloca. Agora, o que que ele faz? O que que esse sistema aqui faz? Ele faz o amortecimento de uma pancada, caso você receba aqui em cima no casco. O capacete é de proteção para isso. Agora, por que ele tem duas alças, ó? Uma sobre a outra igualzinho. Por que você acha? Quero até que você comente aí, por que tem duas alças aqui no capacete? Para deixar mais resistente? Agora, a gente aprendeu num treinamento que a gente foi fazer esses dias, sempre aprendendo, né, gente? Que isso daqui tem uma forma de ajustar. E aí, a pessoa pega a parte de baixo, empurra a parte de baixo. Aí, tá vendo que a parte de baixo ficou bem lá para baixo, é de cima bem rente aqui. Então, o jeito correto, segundo a pessoa que ensinou para a gente, é desse jeito. Por que? Qualquer pancada que você receba no capacete, ele vai ter esse espaço para poder se mover essa cinta e esse impacto não ser transferido para a sua cabeça. Então, feito isso, vamos tentar colocar aqui. Ó, coloquei o capacete. Ajusto minha jugular. Ajusto aqui a minha carneira com a catraca, ó. Tá? Espero que vocês tenham vendo aqui. E aí, se eu receber uma pancada, eu não vou fazer essa simulação agora de pancada, né, gente? Porque... Mas vamos supor que eu receba uma pancada aqui, ó. Tum! Fortemente. Se eu não tiver feito esse ajuste, a minha pancada vai ser... Se eu fizer esse movimento, a minha jugular, ela vai ficar frouxa, demonstrando que toda a transferência de carga foi feita para a minha cabeça. Você viu que a minha jugular não ficou frouxa? Por quê? Eu estava ajustado lá aquela parte da carneira, né? Então, quer dizer, quando eu recebi a pressão, não afrouxou a minha jugular. Agora, eu vou fazer o movimento, deixar justo, deixar aqui frouxo, e vou colocar, ó. Tá frouxo. Tá bom? Ó. Ajustado aqui na minha cabeça. Quando eu fizer isso, tá vendo a minha jugular com uma frouxa, ó? Então, eu recebi o impacto todo na cabeça e a minha jugular, ó. Olha lá, ó. Ela tá frouxa, ó. Então, sempre quando você for utilizar o capacete, faça esse ajuste aqui, ó. Pega a parte de dentro, empurra pra baixo, pra que a parte de cima fique uma folga entre esta cinta e a cinta lá de baixo. Ok? Então, uma dica de ouro pra vocês aí, com relação à regulagem do capacete, tá bom? Capacete, gente, tem validade, capacete tem aplicação. Esse capacete aqui, ele é classe... Deixa eu ver aqui, ó. Classe B, você me fala. Classe E, A e B. Tipo 1. Todas as informações dele aqui, não vou conseguir mostrar, estão aqui, ó. Por legislação, ele tem que ser mantido aqui, ó. Tá vendo? A data de fabricação, a classe do capacete, pra você manter sempre o controle. E os CEAS dele aqui também, certificado de aprovação. Então, espero ter ajudado vocês com essa informação. E você sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Fique seguro. Até o próximo vídeo. Tchau.